De volta para a última parte de frente com Débora Blando. Preparada? Bate bola, jogo rápido? Vamos lá, vamos lá. Religião? Budista, kadampa. Família? Tudo pra mim. Fama é? Fama é aquele sapato que você namorou durante meses e meses e o dia que você bota ele no pé, ele não é tão confortável assim. Muito bom. Já o sucesso? O sucesso é ser feliz. O fracasso? O fracasso é desistir. Um herói é? Geshe, que é o sanguiatso. A maconha? Pra mim é sinal de burrice, emburrece. Já a cocaína? Triste, tristeza. Na Rita Alina? É, é, buraco total. Um sonho? Um sonho da aula de budismo e de meditação. E o maior medo? O maior medo? É, do fracasso espiritual. Grande cantora? A Rita Franklin. Débora Blando por Débora Blando. Uma pessoa que busca a felicidade interior. E que ainda tem este defeito. Fala, um defeito. Um defeito? É... Ansiosa. É, ansiosa. Imaginei que tivesse um pouco essa... Esse defeito é o último que vai embora, eu acho. Mas é uma... Em você, me parece, que continua como uma mola propulsora... Sim. Pra criatividade, etc. Precisa só manter o controle pra não... Que é o que eu tenho feito. Perdeu o brumo, não é isso? Você tá linda aqui, Guga. Você que tá. Beijo. Tô na primeira fileira, hein? Com certeza. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.